A gente ouviu falar da invasão da Venezuela. Desde o podcast anterior, que já estava acontecendo esse tipo de rumor, já passou muito tempo. Não houve invasão. Até agora, só rumores. Então, a gente tem que saber fazer essas leituras, porque o mundo agora está caminhando para uma... uma guerra psicológica. O que se quer no momento é tentar... dominar pelo medo. Eu acho que o medo é a nova arma do momento. George Orwell falou muito bem sobre isso. Como que o medo, ele influencia as pessoas. O medo, ele pode... Na caça, a gente entende muito bem. Quando eu falo caça, eu fiz o curso de caçador. E você entende muito bem isso, porque o medo te move a se esconder mais. O medo te move a correr mais rápido. com medo. O medo também te faz ir para dentro de um oponente muito maior do que você, mas você sabe que você só tem aquela chance. Então, o medo é um... é uma tempestade química no corpo do ser humano, tanto no cérebro quanto no restante do corpo, que faz coisas que... são inacreditáveis. Inacreditáveis. E saber trabalhar isso, saber manipular isso em populações inteiras, eu acho que é a arma do futuro. Conquistar a mente, dominar o medo. É para esse lado que nós estamos cambando. Não vai ter... A guerra de atrito foi... É muito antiga. Eu acho que não vai ter nada parecido com isso no momento próximo. Estava falando que a guerra do medo é a pior guerra que tem. É a pior de todas. Então, esse medo na pandemia ficou muito claro. E não só o medo, mas o medo foi capaz de afastar as pessoas de coisas que deixavam ela forte. Família, por exemplo. Você não pode visitar a tua família. Por quê? Medo de contaminar outra pessoa que você ama. E aí você entra numa relação social virtual. Você perde aquele contato. Você viu a foto do ano novo em Paris? Não. Oh, muito interessante. Eu mostrei para a minha esposa. É só botar ano novo em Paris, 2024. Cara, não tem ninguém se abraçando. Não tem ninguém celebrando. Todo mundo em pé com o celular filmando a Torre Enfield. Aquilo ali já mostra para onde nós estamos caminhando. Isso viralizou na internet. Creio que a maioria dos seguidores aí devem estar atentos a isso porque viralizou e viralizou bem. É incrível. Todo mundo com o celular na mão, sem falar uma palavra, sem dar feliz ano novo para a pessoa que estava do lado. E você vê que é nesse nível que nós estamos caminhando. Você foi muito certeiro em citar o Covid. O Covid parece que foi tipo uma experiência desse novo... Não é um reset completo, mas é um tipo de reset. Tipo um reset de como deve se portar. Como que você vai se portar perante as coisas e os acontecimentos. Isso pode ser que seja uma experiência global. Não descarto isso também, não. Não descarto. E por ser uma experiência é só o começo. O grosso vem depois. Essa é a frase célebre. O ser humano é muito forte. A gente está vivendo nesse planeta há muito tempo. Passamos por coisas inacreditáveis. Inacreditáveis. Poxa, se a gente for pontuar todos os acontecimentos do planeta desde que o ser humano está aqui, acho que vai ser difícil. A gente vai sofrer isso aí. Sofrimento faz parte da nossa vida. Não tenho dúvida. Irmão, e a inteligência artificial controlando as coisas e também o controle da mente? Como que isso aí vai evoluir a partir de 2024? Bem, já existe grupos institucionais, na maioria dos países, pelo menos os países ocidentais, que mostra estudos de o pessoal que apoia e o pessoal que é contra. Um que quer regular e o outro que quer deixar na mão das big tech. Inteligência artificial, já houve ataques aí, ataque de robô na Tesla, ataque de robô no Japão, robô tentando fazer lá o trabalho dele, aí apareceu um ser humano lá, um trabalhador, para tentar mexer em alguma coisa, e o robô atacou o ser humano. Isso é somente a ponta do iceberg, na minha leitura. Mas o problema são as pessoas que estão por trás, porque a inteligência artificial é muito bacana e tal, mas nada funciona sem o ser humano, cara. Nada. E alguém vai ter que programar essa inteligência artificial. Ah, mas ela aprende com o passar do tempo. Tá bom, ela aprende, mas quem deu o primeiro start, quem deu o primeiro programação foi um ser humano. Vai saber a intenção que esse ser humano tem nessa programação e nessa direção que a inteligência artificial vai tomar. Aí eu já não sei. Mas é um tema recorrente, está em evidência. Começou ali com o chat GPT, todo mundo falando, todo mundo, aquele alvoroço. Minha filha só falava em chat GPT, eu falei, cara, tudo bem, não estou falando para você não usar. Estou falando para você usar os recursos, livros, estudar o assunto. Depois você vai no chat GPT e compara as duas coisas, o seu estudo, a sua análise com o que está dizendo lá, inteligência artificial, pô. Aí você comparando os dois. Eu sempre fui o cara para pegar o máximo de informação possível sobre o assunto. Isso me fez muito bem. Na minha formação, de quem eu sou, eu não estou falando, sou formado em nada, não tenho grandes graduações, nada disso. Mas pega uma quantidade máxima de informação. Se é do chat GPT, pega também do chat GPT, pega da inteligência artificial. Mas faça um passeio nesse leque de informações. Leia livros, vá na biblioteca, converse com os amigos, converse com a sua família, fale com o assunto na padaria. Enfim, o que você puder extrair de informação para você ter a maior análise que você puder sobre qualquer assunto, isso vai te dar um alicerce que nenhum chat GPT vai te dar. Então, não sou contra, não sou a favor. Espero aí, primeiro, as autoridades tomarem decisões sobre o uso da inteligência artificial. Mas uma coisa é certa, a gente caminha para a evolução da tecnologia. E descartar isso, eu acho que é impossível. Vai fazer parte da nossa vida, querendo ou não. Agora, como vai ser controlado isso? Essa é a questão. Então, aí no ponto do controle da mente, cara, tem projetos antigos voltados para isso. Tem, Obama participava de um quando eu era presidente. Agora, Elon Musk está tentando implementar um chamado Neuralink. Enfim, tem esse... Como que eu vou explicar? Essa tendência, essa é a palavra. Eu vejo como controle. Não sou muito fã dessa linha de pensamento onde você... Tem um nome onde as pessoas ficam parecidas com ciborgue. É uma nova mania. Eles implementam eletrônicos no corpo todo. E isso tem um nome de uma... Pô, esqueci o nome. Resumindo. Cada dia que passa, você implementa mais tecnologia ao seu corpo e com isso você vai ficar mais artificial do que biológico. E isso é uma tendência também dentro do mundo da tecnologia. Tem um nome para isso. Tem várias pessoas que são aficionadas nisso. Tem já cientistas que estão com eletrodo nos corpos funcionando, sensores. Enfim, isso é uma tendência. E eles falam que isso não é novo, é antigo. Voltamos lá no antigo Egito. O Tancamo tinha uma prótese. E aí você vê, o cara tinha uma prótese no antigo Egito, 5 mil anos atrás? Que porra, mas tinha. Se você botar lá na internet, prótese do pé de Tancamo, que ele teve uma doença lá. Enfim, perdeu parte do pé. O pé dele, parte do pé é uma prótese. Como? De madeira. Então, aí, os que se apoiam nessa parada de adicionar tecnologia ao corpo, você ficar meio ciborgue, se baseiam nisso. Isso é muito antigo. A prótese é um auxílio. E eles partem desse princípio para fazer adicionar coisas tecnológicas ao corpo. Ter visão noturna, no próprio olho. Eu ia falar sobre isso. Uma coisa é uma prótese para você suprir uma necessidade. Necessidade, não. Não é necessidade. Outra coisa é um chip. É algo que vai te dar um superpoder. Exatamente. E através disso... Tem um nome para isso, cara. Eu esqueci, cara. Falaram aqui no chat que é cyberpunk. Não, cyberpunk é outra coisa. Cyberpunk é um... Tem até uma coisa que é... Isso é cultura, né? Cyberpunk não é tecnologia. O nome está na ponta da língua. E agora tem uns remédios também, super tecnológicos. Você toma um remédio, o remédio solta micro coisas dentro de você. Enfim, remédio que você toma para ficar mais inteligente. Está também na modinha aí. Na modinha. Muito na modinha. Fala, Volta. Falaram aqui no chat que é transumanismo. Transumanismo. Muito obrigado. Transumanismo. Para quem falou a palavra transumanismo ou transumanista. Muito obrigado. Viu? Cyberpunk não é... Não tem nada a ver com isso, não. Steampunk, cyberpunk são outras coisas. Que é muito legal, mas não tem nada a ver com isso. A gente está falando de transumanismo. Você deixa de ser humano para se tornar mais máquina do que humano. Isso já está acontecendo a passos largos. O termo trans veio para ficar, né, cara? Tem transumanismo agora. Tem. É o que você transforma em algo que vai ser natural. Tirando um pouco da parte do preconceito, mas é isso mesmo. Transumanismo. Não, não é nem questão do preconceito. É uma questão que é muito atual. É, atual quanto a sexo. Não só em sexo, né? Em outras questões também. Não, eu não estou falando sexo como que eu vou explicar. Sexo biológico. Esse caso não tem nada a ver com o sexo. Às vezes a pessoa... É a transformação em algo que vai ser real. Só que agora é máquina. Esquece a parte biológica. É deixar de ser biológico para ser máquina. É você virar um ciborgue. Tá, então. Aí, lembra que eu te indaguei sobre a evolução tecnológica? Aí falamos de inteligência artificial, mas também de controle. Certo? Uma coisa é você se transformar num... Lembrei o nome do remédio. Noutrópicos. São drogas que te deixam mais inteligente. Isso está uma sensação na gringa, cara. Uma sensação. O Vale do Silício, lá onde a galerinha gosta de tecnológica. Todo mundo se entupindo de droga de noutrópicos. Aí que eu quero chegar, irmão. Me permita. Sim. Essa droga... O camarada vai buscar para ele ficar uma super máquina, um mutante. Isso. Só que isso está sendo inserido na sociedade para permitir que o cara seja um mutante ou para dominar esse cara e controlar ele e ele ser um refém? Difícil de pontuar, mas é interessante porque você falou assim, ah, um mutante. Não, não é só para corpo. Você vai enxergar melhor. Você vai ser mais inteligente. Você vai pensar mais rápido. Você vai falar outras línguas com remédio. Com remédio. Com droga. Noutrópicos. Pode pesquisar que isso é um assunto super em pauta. É pouco falado aqui no Brasil, transumanismo e nootrópicos, porque essa galera da Glinger, ela é meio reclusa. Ela gosta de falar só... Eles gostam de conversar só entre eles. Eles sabem que é muito tabu esse tipo de assunto, entendeu? Como que você vai deixar... Para você ter uma ideia, o pessoal do transumanismo defende que o nascimento vai ser igual a Matrix. Aquelas máquinas com água dentro, o neném nasce ali. De máquinas. Esquece a pessoa engravidar. Esquece. Esquece. Tudo igual a Matrix. Eles defendem isso. É pesado. Aí tu falou que... É o filme acontecendo. Não, então. Mas aí tu falou para a gente o seguinte, né? Deus e tem várias moradas na casa do meu pai. Aonde que isso aí se encaixa? Exatamente. Estão querendo fugir de Deus. Ou ter um Deus próprio. Ou virar Deus. Eu acho que é isso que eles... Na minha leitura, agora, opinião Júlio Roque, é isso. É que está fugindo da questão. Está fugindo de tudo. De tudo. De tudo. Exatamente. Complicado esse assunto. E aí... Cheguei a ver um documentário. Tem até um cara muito influente nesse mundo da tecnologia. Pô, você vê a imagem do cara e parece humano, cara. O cara é muito branco. Aquele branco quase alvo. O cabelo do cara é branco também. E o cara tem pensão de jovem. Mas o cabelo é branco. Enfim. Parece que você está vendo um filme de ficção científica. A roupa do cara é toda estranha. Parece que você está vendo um filme de ficção científica. Na íntegra. Na realidade. O cara dando entrevista. Falando que tem não sei quantos sensores dentro do corpo. Está implementando mais. Não sei o que. Eu falei, não estou acreditando que eu estou vendo. E isso é humano, de fato. Não é inteligência artificial, não. Não, não. E eles querem implementar a inteligência artificial para ter, tipo, um acesso à rede. Eu converso com você por telepatia. Isso é transhumanismo. Vai ter um chip em mim. Vai ter um chip em você. Celulares não se comunicam por Bluetooth. Por wireless. Que o wire é fi. O lés é sem. Sem fi. É isso aí. É isso aí. Porra, senhor. Eu não quero estar aqui nesse mundo, não, cara. É, a gente vai ver os primeiros acontecimentos, a gente vai ver. Porque eu já vi entrevistas, pessoas da ciência, pessoal do Vale do Silício, cientistas. Como é que é o nome do... Tem uma... Eu vou lembrar também. Tem uma empresa de tecnologia muito grande no mundo. Já tem três cientistas dessas empresas que estão completamente a favor e a par disso aí. Os caras vivem o altíssimo. E ti, e ti? Não, não é e ti, e ti, não. Eu vou lembrar. São empresas. Aquele mundo que a gente nem imagina. Existe. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Aí eu vejo muita gente, né, na parte militar, voltando à parte militar, que, ah, não, que, pô, o drone faz... Cara, beleza. Eu também concordo com o uso de drones. Eu sei que é... Tem um amigo meu que é aficionado, então a gente conversa muito sobre isso. Carcará foi um cara que, pô, falou de drone comigo, que o drone de uso militar uns 15, 18 anos atrás ele já falava em drone, que drone ia ser o futuro, enfim. Mas tá, beleza. Você acha que o drone vai manter prisioneiros, por exemplo? Existem N funções dentro de uma guerra, o qual o drone não tem a capacidade ainda de fazer. Ainda. Então, é uma ferramenta, uma ferramenta maravilhosa de tecnologia, mas quem defende que o drone vai mudar a guerra tá muito enganado. Muito enganado. Enquanto existir o ser humano, né, a guerra vai ser bem diferente. Bem diferente. Então, ela fazermos ter errado. E aí, se quiser compartilhar com que 이런 coisa, os peços antes de کہar... Obrigado.